Estou aqui na BKN Seguros, uma corretora especializada no gerenciamento de riscos para proporcionar tranquilidade aos seus clientes. Os especialistas da BKN trabalham em parceria com o cliente para estabelecer os seguros adequados para cada perfil, tanto de pessoa jurídica como de pessoa física, para proteger seu patrimônio. Hoje vou conversar com Rafael Calil Carrere, gerente-geral da BKN Seguros. Bom dia, Rafael. Bom dia. Como surgiu a BKN Seguros? A BKN surgiu de uma necessidade no que se refere à proteção e à contratação de seguros, dos produtos que o próprio grupo JLJ importava na época de 2012 e 2013. Estamos falando da linha de automóvel e da linha de maquinário. Hoje a contratação do seguro é muito importante no fechamento do negócio. Então nós precisávamos trazer algumas tratativas diferenciadas no que se refere aos maquinários na época da GEL, na época da RILA e da SHERI. Hoje a BKN é mais ampla e atende todos os riscos de uma corretora plena. O que faz da BKN Seguros uma corretora especializada? Hoje o nosso grande desafio é mostrar para o mercado que nós conseguimos entender a necessidade do nosso segurado. Então isso faz com que a gente não seja uma corretora de balcão como outras corretoras e que está só preocupado com o mercado automoveleiro. Nós atendemos todos os riscos. O que os empresários podem esperar da BKN Seguros? É exatamente esse olhar especializado no que se refere à inerência da atividade daquele empresário. Então não adianta existir um formato pré-estabelecido. Então quando um comercial da nossa equipe vai fazer uma visita, a preocupação é entender o que o sinistro pode fazer em relação à rotina daquela empresa. Não adianta nada a gente olhar uma pólice onde, como exemplo, uma cobertura de vendaval esteja atendendo à cobertura de um destelhamento. Sendo que ao destelhar vai acontecer um monte de problema dentro da empresa, no que se refere à entrada de um vento, de chuva. Então esse olhar diferenciado, essa maneira de entender até onde pode enxergar o risco, faz da BKN uma corretora diferenciada. A gente vai realmente entender na íntegra. Não é um telefone, não é um atendimento fonado que faz o enxergar do risco do negócio do cliente. E esse perfil também se estende para o seguro de pessoa física, Rafael? Perfeito. Inclusive o que acontece? Hoje se você for fazer um seguro residencial, que é uma cobertura que demanda muito da física, existe também esse olhar. Se ele está dentro de um condomínio, eu não vou me preocupar tanto com roubo, mas existem coberturas assessoriais aí dentro do seguro residencial que vai fazer um pacote super atrativo. Então você tem uma limpeza de caixa d'água, você tem um eletricista, você tem um monte de coberturas que vão ajudar demais a fazer o custo-benefício do fechamento. Esse olhar, a parte de saúde, hoje a BKN é especializada na parte de saúde. Então tanto na pessoa física quanto na jurídica, hoje nós temos um corpo totalmente estabelecido para atender um RH, para atender uma pessoa física. Então devagar a gente vai mostrando que a BKN tem um diferencial e é especializada em cada risco que ela tem. Rafael, qual o diferencial da BKN em seguros quanto as outras corretoras? O diferencial da BKN é que nós estamos preocupados em analisar o risco de cada demanda de seguro que nós temos. Então vai um profissional nosso lá, olha qual é a expectativa que vocês precisam e qual é a probabilidade de um sinistro parar uma operação. Tanto que se refere ao seguro empresarial quanto ao seguro de pessoas. Então a nossa ideia é analisar o risco e aí sim fazer uma proposta que é cabível dentro do custo-benefício do negócio de seguro. Entendi. Quem desejar fazer um seguro, Rafael, ou conhecer mais detalhes sobre a BKN em seguros, como deve proceder? Você pode entrar em contato pelo 4028-8500 ou pelo nosso site www.vknseguros.com.br que a gente vai mandar até vocês um representante nosso para poder entender melhor a sua demanda. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço.